Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, o nosso Deus é aquele que nos sustenta de pé e confirma os nossos passos na face da terra. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre você nesta hora que vem um tempo de confirmação de Deus. Vem um tempo onde você vai ver Deus confirmando, testificando tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que Ele tem te direcionado, tudo aquilo que você tem obedecido na presença do Senhor. Então, aquieta o teu coração, confia em Deus, porque vem um tempo de confirmação. Deus não te deixa perdido no meio da história, Deus não te deixa desamparado no meio do caminho. Ele é aquele que fala e que também confirma. Se você crê, toma posse e recebe essa confirmação de Deus na tua vida, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor. Esta palavra linda que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa fé, que nos fortalece, não é? Que salva, liberta, transforma, restaura, restitui, que ergue. Eu quero profetizar que essa palavra vai entrar com muito poder. Mas muito poder na tua vida neste exato momento. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai se levantar e vai receber grandes, mas grandes confirmações de Deus para a tua história, para os teus passos, em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Olha o que o Senhor fala para o meu e para o teu coração. Lá em Mateus 28, versículo de número 8. Mateus 28, 8. Aqui eu quero que você perceba uma coisa. A palavra do Senhor está nos falando a respeito do dia em que as mulheres vão até o sepulcro onde Jesus estava. E a Bíblia vai nos falar que quando elas chegam naquele lugar, algo já havia acontecido. Você vai observar, Jesus já não está mais lá dentro. E a Bíblia nos diz que havia um anjo naquele lugar que dá uma mensagem para aquelas mulheres. E o anjo diz, agora vocês levanta e vai até os discípulos e anuncia que ele não está mais aqui, que ele ressuscitou, que a tumba está vazia, que o grande dia chegou, dá estas boas novas a eles. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Aquelas mulheres, olha aqui, elas poderiam ter analisado a situação e o contexto da época e ter retido aquela informação para elas, por acreditar que muitos duvidariam da sua palavra. Pois ao perceber o contexto bíblico, nós vamos entender, queridos, que naquela época, olha aqui, as mulheres não tinham a voz que elas têm hoje. Elas não tinham a visibilidade que elas têm hoje. Não, muitos menosprezavam e até desprezavam por completo qualquer coisa que viesse de uma mulher. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Em meio a um tempo tão complicado, em meio a um contexto tão regresso, olha aqui, o Senhor escolheu exatamente mulheres para anunciar as boas novas aos seus discípulos. Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa, Deus por vezes vai confundir a mentalidade das pessoas ao escolher aqueles que eles achavam que jamais seriam escolhidos. Talvez ao te escolher, olha aqui, muita coisa entrou em confronto e em conflito. Talvez ao te escolher, muita gente não entendeu nada, mas entenda uma coisa aqui nesta hora, você é uma escolha de Deus. Devana Blasorene canta. Você é uma escolha de Deus. Deus te chamou. Deus te escolheu. Talvez teve gente que não aceitou, talvez teve gente que não gostou e talvez teve gente até que atrapalhou. Mas não impediu o grande agir de Deus na tua vida, porque Deus te escolheu. O Senhor te escolheu. Devana Blasorene canta. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora, você é uma escolha dEle. Então não para. Você é uma escolha dEle. Então se levanta. Você é uma escolha dEle. Então prossiga. Declara aí, eu fui escolhido pelo Senhor. Eu fui escolhida pelo Senhor. Você é uma escolha de Deus. E o inimigo não pode frustrar isso. E o inferno não pode impedir isso. Não há nada, queridos, que possa ser feito. Olha aqui, que possa anular isso. Você é uma escolha de Deus. Agora perceba só uma coisa. Aquelas mulheres, elas poderiam ter olhado uma para outra e ter dito assim, ninguém vai acreditar em nós. As pessoas não vão receber. Talvez alguns até nem queiram nos ouvir. Elas poderiam ter pensado isso, porque havia sim essa possibilidade. Mas a Bíblia diz que mesmo com grande temor, elas se levantaram e com grande alegria, elas foram cumprir a sua missão. Elas prosseguiram. Aí sabe o que é que eu acho lindo? Enquanto elas caminhavam. Enquanto elas andavam. Enquanto elas iam. Olha aqui. O Senhor, o próprio Jesus se apresenta a elas no meio do caminho. No versículo seguinte, você vai observar. Olha aqui que o próprio Jesus aparece pra elas. Sabe pra quê? Pra confirmar as boas novas que elas estavam levando. Papai tá falando assim pra você. Ei, eu sou aquele que confirmo, viu? Não para agora não. Eu sou aquele que confirmo. Prossiga. Porque eu estou adiante desta situação. Devanabla sonenekanta. Eu acho isso tremendo. O Senhor apareceu pra confirmar. E deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor confirmou, aí já não importa mais, queridos. Quem duvida ou quem acredita. Se o Senhor confirmou, aí já não importa mais quem quer receber e quem não quer. Se o Senhor confirmou, não importa mais quem apoia e quem não apoia. Porque olha que quando a gente tem a confirmação de Deus, todas as outras coisas se tornam irrelevantes. Você tá entendendo? Todas as coisas, olha, que ficam em segundo plano. Eu acredito que ainda que alguém duvidasse daquelas mulheres, ainda que alguém não quisesse ouvi-las, ainda que alguém não aceitasse ou não apoiasse, todavia elas iriam levar aquela mensagem até o final. Elas iriam anunciar a todos aquilo que elas ouviram e viram. Sabe por quê? Porque ainda que ela não tivesse apoio de homens, ela tinha o apoio de Deus. Papai tá falando aqui pra você que ele é o maior apoiador da tua vida. Ele é o maior apoiador da tua história. Ele é o maior apoiador do teu ministério. Ele é o maior apoiador da tua família. E ainda, e ainda que muitos duvidem, aquieta o teu coração porque quem confirma na tua vida é o Senhor. Quem confirma na tua vida é Deus. Quem confirma na tua casa é o Papai. Deus tá dizendo pra você que nesta hora descansa. Descansa a tua alma porque sou eu quem confirmo as tuas obras. Sou eu quem confirmo as tuas palavras. Sou eu quem confirmo as tuas ações aí neste lugar. Você tá debaixo de um direcionamento, debaixo de obediência de Deus. E ele, olha aqui, é aquele quem confirma tudo na tua vida. Você crê nessa palavra, você toma posse, você recebe que Deus tá falando com você, que você é uma escolha de Deus e nada pode frustrar os planos que Deus tem na tua história e que ele confirma os teus passos. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Deixa eu orar com você nesta hora. Deixa eu apresentar a tua vida ao Senhor neste exato momento. E como eu sempre peço, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e o canal de benção vai ser você. Então deixa Deus te usar, tá? Vamos orar? Você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, papai. Porque grandes coisas o Senhor tem feito, sim, muito mais o Senhor vai fazer. Deus, eu quero apresentar este homem, eu quero apresentar esta mulher. E eu quero profetizar uma confirmação dos céus sobre a vida dele. Eu quero profetizar uma confirmação dos céus sobre a vida dela. É, Jesus, tu é aquele que confirma. Ainda que ninguém ajude, ainda que ninguém crê, ainda que ninguém apoie, todavia o Senhor é o maior apoiador desta pessoa. É, porque esta pessoa é uma escolha tua. Muitos têm tentado parar. Muitos têm tentado desanimar. Muitos têm tentado fazer com que essas palavras e essas ações que o Senhor tem direcionado pra esta pessoa venha cair em descrédito. Mas o Senhor é aquele que confirma. Fala e confirma. Fala e confirma. Deus está dizendo. Um tempo de confirmação chega na tua vida e você não pode desistir nem parar agora porque Ele é contigo. Você crê, toma posse, recebe. Entende que esta palavra é pra tua vida? Confirma aí nos comentários que é o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, como eu sempre peço, deixa a curtida, compartilha este vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então deixa Deus te usar nesta hora, tá bom? Não é inscrito no canal YouTube Natália Leandro ainda? Se inscreva agora, já é inscrito. Convida mais um, tá? Beijo grande. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo. Jesus, amém.